Tô em Cachoeira do Sul na Assembleia da CELETRO e daqui a pouco eu faço um show pra mais de mil pessoas. E aí, senhor Zé Berenice, o presidente? Sem dúvida será um sucesso, senhor. Sem dúvida nenhuma. Um grande abraço, então. Um beijo nas imagens, valeu? Tchau, 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 tchau. Agora juntou o lixo, o lixo. Olha só, duas notas. Minha mãe, minha mãe, é a mulher do meu pai. É verdade, é verdade. Se vocês querem ver mais, olha o site do Corneta aqui embaixo. Tchau, tchau, rumos, fui, tchau. Tchau.